Oi, amoris! Então, estou aqui de volta com uma receita bem rapidinho, não vou explicar ela em detalhes, mas vou mostrar para vocês. Aí, vou fazer uma geleia de morangos que usa apenas três ingredientes, morango, açúcar e suco de limão. Aí, já está no processo, fogo baixo, mexendo uma vez ou outra, só para não ir grudando, até chegar no ponto correto. E, ao final, depois de terminar a geleia, eu armazenei em potes de vidro e nesse outro potinho que eu já iria usar em seguida, para deixar na geladeira. Ficou uma delícia! E aproveitei a geleia, bati uma massa de cuca com a geleia e uma farofinha, levando ao forno, que ficou em torno de 30 minutos a 150 graus. Aí, estava no processo assando e assim é o resultado. Ficou uma delícia!